Você que sofre muito para criar o seu conteúdo ou o conteúdo dos seus clientes, você precisa de procurar várias coisas, vários temas, você precisa estudar muitas coisas aí, procurar os concorrentes e fica muito difícil mesmo assim para você criar seu conteúdo e fazer um conteúdo autêntico. Eu vou te mostrar aqui algumas ferramentas para você utilizar, para você nunca mais ficar sem ideias de conteúdo para qualquer nicho que você quiser. Se você quiser trabalhar com advogado, salão de beleza, psicólogo, qualquer outra coisa, você vai ter várias ideias depois de tudo isso que eu vou te mostrar por aqui. Eu sou o Guilherme Encinas, trabalho há mais de 10 anos com marketing digital e o que eu mais gosto de fazer nesse tempo foi criar conteúdo. O que eu mais gosto nessa área é criar conteúdo, fazer coisas novas, aprender ferramentas novas e eu quero te mostrar aqui algumas ferramentas que me ajudam muito no meu dia a dia e que nunca me deixam sem ideias. Essas duas ferramentas que eu quero mostrar nesse vídeo, elas são gratuitas, porém em uma delas você pode pesquisar somente 3 nichos diferentes ou 3 assuntos diferentes no dia. Então, pensa com muito carinho o que você vai pesquisar, porque depois você não consegue pesquisar outro termo, tá? Então, pense em 3 aí que você precisa no momento para você pesquisar e depois você utiliza no outro dia e no outro dia. E aí é legal que você sempre faça algumas pesquisas e deixe aí seu acervo de conteúdo para você nunca mais ficar sem ideias. A primeira ferramenta que eu acho que poucas pessoas já mostraram em vídeos, poucas pessoas já divulgaram, essa ferramenta chamava suvli.com. Essa ferramenta, ela simplesmente pega coisas do Wikipedia, coisas do Google, Amazon, Yahoo, Bing, YouTube e Answers e quando você digita aqui o seu nicho ou o termo que você precisa, ela faz uma busca em todas essas ferramentas e te dá sugestões de conteúdo. Então, vamos colocar aqui, psicólogo. Então, ela já procura aqui, psicólogo em SP, psicólogo privado, ele procura aqui o nome de alguns psicólogos, depois ele coloca aqui, psicólogo online, gratuito, Unimed, psicólogo salário e aqui tem vários termos e várias dicas para você utilizar de conteúdo, certo? E aí, tudo que você colocar aqui, você vai tendo ideias para você utilizar. Então, olha só, marketing digital, marketing digital curso, marketing digital curso grátis, marketing digital como funciona, salário, curso online. Isso aqui são as maiores buscas dentro dessas ferramentas. Então, isso vai de acordo com o que você está querendo fazer de conteúdo para você utilizar essas palavras-chave no seu conteúdo e fazer o seu conteúdo ficar mais buscado, mais encontrado no caso, né? Então, tudo que você colocar aqui, lembre-se que todas essas palavras, elas são muito buscadas dentro de cada um desses sites que eu coloquei aqui. Então, ele é meio que assim, você coloca uma palavra aqui e ele já te entrega vários sites diferentes. Por isso que ele é interessante. E esse aqui não tem um número de pesquisas limitados. Você pode pesquisar quantas coisas você quiser. Então, eu vou colocar aqui, ó, salão de beleza. Então, ele aparece aqui, salão de beleza pequeno, japonês, moderno, chique. Então, você vê que no YouTube, por exemplo, ele já procura algumas coisas baseadas na parte de arquitetura. No Bing, ele já procura, ó, salão de beleza desenho, em Dayatuba, perto de mim. E no Google, ele já procura também as cidades. É, dependendo do que você vai escrevendo, você vai encontrando o conteúdo que você precisa. É bem interessante para você utilizar aí sempre que você quiser, porque, como eu disse, ele é ilimitado. Outra ferramenta que muita gente já conhece, mas eu acredito que seja uma das melhores quando você quer buscar conteúdo, é o answerthepublic.com. Se você ainda não conhece, que bom, porque agora você vai ter um lugar para acessar de muito conteúdo, que é muito bom. Então, aqui você pode escolher entre o Google, o YouTube e o Bing, e ele vai fazer a busca dentro de um dos três, certo? Vou colocar o YouTube. Eu coloco aqui, ó, marketing digital, por exemplo. Você tem que deixar a busca Brasil português para ele fazer a busca certinha para o seu país, e vai em buscar. E olha só o que ele vai te entregar aqui, depois que você digita. Lembrando que, cria uma conta gratuita e você tem três pesquisas diárias, suas buscas de histórico e um projeto, certo? Aqui, ele me entregou 547 resultados sobre marketing digital. E olha só o absurdo que ele entrega sobre essa palavra que nós trabalhamos. O marketing digital, ele colocou aqui 33 perguntas. Então, são perguntas que as pessoas fazem sobre marketing digital, certo? Então, olha só. Como fazer marketing digital pelo celular? Como vender marketing digital? O que é marketing digital PLR? O que é VSL no marketing digital? Tudo isso são coisas que as pessoas estão buscando no momento. Então, ele ainda aparece, o volume de buscas, 201 mil por mês, tá? Então, é bem interessante de você ter aí em mãos. Ele busca preposições. Marketing digital com tráfego pago. Marketing digital com pouco dinheiro. Marketing digital como fazer a primeira venda. Então, olha só que ele vai buscando vários termos diferentes para você encontrar aí o melhor conteúdo para você. A parte de comparações. Então, aqui é o marketing digital comparando com algumas outras coisas. Com redes sociais, mídias sociais, dropshipping e outras coisas. Depois, ele vai em ordem alfabética e busca palavras interessantes sobre marketing digital e depois com a letra A, B, C. Então, olha só como funciona. Básico. Aqui, aula 1. Advogado. Depois, vai aqui o alfabeto inteiro para você. E olha só como não tem como ficar sem conteúdo depois de você ter visto esse vídeo, tá? Olha só como ele fica gigantesco. Depois aqui, marketing digital relacionado. O que tem relacionado com marketing? Instagram, podcast, marketing digital do zero, canal, como começar. Tráfego pago, faculdade. O mesmo dono daquela ferramenta da Answer the Public também é dono dessa Urban Suggest. Que também é interessante. Você tem aqui, escreve marketing digital, por exemplo. Aí você tem as três pesquisas por dia. E ele mostra aqui o volume de pesquisas. E mostra também algumas palavras-chave que é bem parecido com o Answer the Public. Mas aqui você vê o volume de cada palavra-chave. Então, é bem interessante para você que trabalha com SEO ou para você que quer fazer algum conteúdo e quer que as buscas sejam boas para você na questão do conteúdo. Então, você consegue sugestões, palavras relacionadas, perguntas, preposições e comparações igual lá na ferramenta que eu mostrei para vocês. Mas aqui você vê o volume de buscas de cada palavra que ele mostra aqui. Certo? Então, você consegue ter várias ideias de conteúdo utilizando essas duas ferramentas aí que eu te mostrei. E agora que eu te mostrei essas ferramentas excelentes sobre criação de conteúdo é claro que você vai se inscrever no meu canal e não vai perder nenhum vídeo, né? Então, assim, inscreve aí no meu canal dá uma olhada nas minhas playlists tem várias outras coisas sobre criação de conteúdo tem várias coisas sobre criação de site marketing para negócio local e várias outras coisas. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço. E até a próxima!